A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade desta reunião é para aparenciar a matéria constante na pauta e receber e discutir a votação dessas proposições. Esta presidência evoca para si a reventoria do projeto de lei, número 918, 2015, primeiro turno. Faço a palavra. Então, o nosso parágrafo seja o projeto de autoria do deputado André Quintão, que resulta no desarquivamento do projeto de lei, número 5.374, 2014, do mesmo autor, a proposição em epígrafo dispõe sobre o cooperativismo na agricultura familiar e da outras providências. A matéria foi originalmente distribuída, a Comissão de Constituição e Justiça, Turismo, Indústria, Comércio e Competitivismo e, a posterior requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juricidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma substitutiva número 1, que apresentou a Comissão de Desenvolvimento Econômico por ser turno, sucessora da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Competitivismo, nos termos de alteração regimental, promovido pela resolução número 5.511, de 1 de dezembro de 2015, em observância da decisão da presidência de 3 de fevereiro de 2016, manifestou-se pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 2, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 9º do Regimento Interno. Por guardar semelhança de conteúdo com a matéria em análise, foi anexada a proposição nos termos do artigo 173, parágrafo 2, 2º, o projeto de lei número 4.645, 2017, autorizado do deputado Antônio Carlos Arantes. A conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 918, 2015, primeiro turno, na forma substitutiva número 2, apresentado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Em discussão aparecer, em certa discussão, em votação aparecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado, ok? Passo a terceira fase da ordem, o dia que compreende o recebimento de discussão e votação da proposição nesta comissão. Passo a presidência para o deputado Roberto Andrade, para que eu possa ver requerimento de minha autoria. Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103.3 do Regimento C, do Regimento Interno, seja formulado o voto de condalizações com o verde campo, que é o lançamento da linha lactobacilus, com lactobacilus vivos, sem conservantes, sem corantes e sem aromas artificiais. Eu quero ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao senhor Alexandre Rios, presidente da Verde Campo, na Avenida Bueno da Fonseca, 500, Vargas, Minas Gerais. Em votação, requerimento. Deputado, que a própria permaneça, como estão aprovados. Devolvo à presidência, deputado Antônio Carlos Arantes. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece à presidência parlamentar, convocada para a próxima reunião ordinária, determina a vatura da ata e se é estabelecido. E desconvoca as reuniões de hoje às 18h20, 19h e 19h30. Muito obrigado a todos.